No início do filme, vemos um estranho de terno que se hospeda em um hotel remoto chamado Renata, em busca de paz, solidão e uma fuga do mundo exterior. Lá, ele é recebido pelo gerente do hotel, que o guia até o quarto designado. O estranho parece ter tendências obsessivo-compulsivas à medida que começa a organizar as coisas do quarto em uma ordem perfeita. Depois de um tempo de descanso, ele sai e vagueia pelo hotel que parece deserto. Ele explora diversas áreas, como a piscina e a sala de sinuca, antes de voltar para seu quarto. Durante todo esse tempo, parece haver algo acontecendo na mente do estranho, enquanto ele parece curioso e confuso. Ao cair da noite, ele apaga as luzes para se deitar na cama, mas não consegue dormir. Como resultado, ele liga a televisão que tem apenas um canal, Planeta Animal. Mais uma vez, saindo de seu quarto, ele se dirige ao bar do hotel e encontra o jovem bartender que lhe oferece uma bebida. No entanto, o estranho percebe uma regra que diz não beber depois das 21 horas, então ele recusa educadamente a oferta. Na manhã seguinte, o estranho aparece no refeitório para tomar café da manhã e se senta ao lado de uma senhora idosa. Ele tem um livro vermelho na mão, mas em vez de focar nele, olha em volta com uma expressão curiosa e perplexa no rosto. Apesar da senhora idosa tentar falar com ele, os pensamentos do estranho parecem vagar para outro lugar. Depois do café da manhã, ele está caminhando em direção ao seu quarto quando percebe uma mulher chamada Jeannie fazendo yoga. Ele a observa por um tempo e assim que ela o vê, ele vai embora. Mais adiante em seu caminho, ele se depara com o gerente do hotel afixando modelos de regras e regulamentos em uma parede. Ao lado dele, está sua esposa paralisada em uma cadeira de rodas que continua olhando para o estranho parecendo um pouco assustadora. Mais tarde naquele dia, o estranho vai nadar. Depois de algumas voltas, ele se deita em uma cadeira reclinável com o mesmo livro vermelho nas mãos. Jeannie também entra na área da piscina e mergulha graciosamente na água. O estranho fica cativado por sua beleza, por isso não consegue tirar o olhar dela. Não muito tempo depois, ela se senta ao lado dele e começa a conversar de maneira sedutora. A proximidade o excita, mas antes que o estranho possa dizer qualquer coisa, o namorado de Jeannie entra e a leva embora. À noite, o estranho vai até o bar do hotel, onde o barman lhe oferece alguns cigarros. O estranho, mais uma vez, percebe a regra de não fumar, mas o barman exclama que tais regulamentações apenas impedem a pessoa de desfrutar. Desta vez, o estranho decide quebrar a regra e acende um cigarro. É evidente que é a primeira vez porque ele começa a tossir. Como resultado disso, o barman demonstra a ele o caminho certo, ensinando-o como sentir a nicotina por dentro. Ao cair da noite, o estranho se retira para sua cama, apenas para ser atormentado por uma voz gemida da senhora da yoga do quarto ao lado. A voz novamente o excita e, incapaz de controlar suas emoções, ele acaba se tocando. No dia seguinte, enquanto o estranho se dirige para o salão de café da manhã, ele percebe o bartender espiando uma sala que pertence à mesma senhora idosa de antes. Isso irrita o estranho, então ele castiga o barman levando-o a sair. Mas depois de um tempo, ele mesmo espia a sala e percebe algo chocante. A senhora idosa está tentando satisfazer o marido que se bate. Após o café da manhã, o estranho segue para a sala de sinuca, onde conhece outro inquilino que afirma ser um empresário. À medida que a conversa se desenrola, o desconhecido pergunta se o empresário detectou algo fora do comum no Hotel Renata, ao que este último responde negativamente. Testemunhando seu comportamento confuso e angústia, o empresário lhe oferece um comprimido, garantindo que isso o tornará uma pessoa completamente diferente quando ele acordar no dia seguinte. O empresário também está pronto para fornecer quantos comprimidos quiser. Mas essa assistência vem com uma condição, o estranho deve ajudá-lo a localizar uma chave perdida. Mais tarde, no caminho de volta para seu quarto, o estranho esbarra inesperadamente na empregada. Enquanto eles recolhem seus pertences do chão, o estranho tenta puxar conversa com ela, mas antes disso, ela pergunta o motivo pelo qual ele está no Hotel Renata. O estranho não tem resposta, então a empregada vai embora. Na mesma noite, todos os hóspedes se reúnem no refeitório, onde o gerente do hotel anuncia alguns preparativos para o entretenimento, enquanto desfrutam do jantar. Para realizar o primeiro ato, a paralítica é trazida ao palco junto com seu filho, que não é outro senão o bartender. O bartender utiliza o corpo paralisado de sua mãe como uma marionete para contar uma série de piadas horríveis. Aqui percebemos a estranha situação em que os convidados reagem somente depois que o estranho olha para eles, parecendo que seu olhar desencadeia a reação deles. Ao final do primeiro ato, o palco recebe a filha do gerente do hotel, a mesma empregada de antes. Ela canta uma linda música que cativou todo o público. À medida que a música chega ao fim, uma onda inesperada de emoção toma conta da empregada, fazendo lágrimas escorrerem por seu rosto. A noite termina com o jantar e o estranho consome a pílula oferecida. Na manhã seguinte, ele acorda e parece mais ativo do que antes. Ele se refresca e cumpre sua rotina matinal diária. Impulsionado por um desejo por mais pílulas transformadoras, o estranho resolve ajudar o empresário a localizar sua chave perdida. Em pouco tempo, ele se depara com a senhora paralisada no corredor e percebe seu pescoço adornado com um medalhão. Acreditando que poderia ser a mesma chave que ele procura, o estranho coloca a mão dentro das roupas dela apenas para descobrir um anel. Depois disso, ele a pega e verifica seu bolso de trás. Lá, ele finalmente encontra a chave e a recupera. Depois, o estranho dirige-se ao quarto do empresário para devolver a chave e garantir as pílulas prometidas. Este último parece estar jogando cartas com o gerente do hotel. Eles pedem ao estranho para se juntar a eles no jogo e ele concorda. No meio do jogo, o gerente do hotel sai para fazer algumas tarefas, deixando o estranho e o empresário continuarem. Aproveitando a oportunidade, o estranho entrega a chave e, em troca, recebe um frasco contendo um número limitado de comprimidos. O empresário então desafia o estranho para mais um jogo de cartas, prometendo um frasco adicional cheio de comprimidos se ele vencer. Nosso estranho herói concorda imediatamente e, para a surpresa de todos, ele acaba vitorioso, ganhando assim os dois frascos de comprimidos. Mais tarde naquele dia, o estranho está nadando na piscina quando é abordado pelo bartender. A conversa deles se volta para a apresentação da noite anterior, durante a qual o bartender revela a verdade de que o gerente do hotel os força a realizar esses atos. Ele continua dizendo que o gestor os controla, manipulando-os através do medo do desconhecido. Enquanto fala, o bartender se aproxima gradualmente, parecendo que está prestes a beijar o estranho. O momento deles, porém, é interrompido pela chegada da empregada, que entra com toalhas para eles. À noite, enquanto o estranho está tomando um banho relaxante, ouve-se uma batida repentina em sua porta. Ao atender, ele é recebido pelo bartender, que o convida para um jantar em família. O estranho inicialmente hesita, mas eventualmente concorda. Depois, ele se junta à família do gerente do hotel para o jantar. Lá, ele percebe que a empregada não pode se juntar a eles, apesar de fazer parte da família. Curioso, o estranho pergunta o motivo ao que o gerente do hotel afirma que deve haver alguém para servir. Durante todo o jantar, há longas pausas estranhas, deixando o estranho sem ideia dos assuntos para conversar. Depois de um tempo, inicia-se uma discussão entre o gerente do hotel e seu filho sobre as regras e regulamentos de Renata. Quando o estranho não consegue mais suportar o constrangimento, ele se levanta e vai embora. À meia-noite, ele ouve a voz chorosa da empregada. Como resultado, ele caminha até ela e se oferece para ajudar, mas ela foge dizendo que ninguém a ajuda. Momentos depois, o estranho se depara com uma sala de controle que abriga uma série de monitores com câmeras de segurança. Isso revela de forma chocante que todas as salas são monitoradas por câmeras escondidas. Com essas informações recém-descobertas, o estranho corre para seu quarto e verifica todos os cantos para localizar a câmera secreta. Só então, a televisão liga repentinamente e transmite imagens do envolvimento da empregada na entrega de comprimidos ao empresário, auxiliando a senhora idosa no banho e participando de momentos íntimos com o namorado de Jeannie. Nesse ponto, o estranho sente que algo está errado em todo o hotel. Movido por suas suspeitas, ele sai do quarto e investiga furtivamente um quarto de hotel não utilizado. Ao mesmo tempo, o bartender o localiza e lhe fornece uma chave para acessar a mesma câmara. Ao entrar, ele descobre diversos equipamentos de laboratório, incluindo diversos ácidos, seringas, vasos com sangue escorrendo e também alguns cadernos sobre gravidez e alterações genéticas. Depois de testemunhar tudo isso, as suspeitas do estranho se intensificam ao sentir que os funcionários, bem como os hóspedes do hotel, estão juntos experimentando algo ilegal e antiético. Depois disso, o estranho corre para o quarto de Jeannie apenas para descobrir que seu namorado administra uma substância desconhecida em seu corpo. O estranho confronta o homem, mas logo depois, o gerente do hotel entra, o agarra e o tranca em seu quarto. Na cena seguinte, o bartender vai até a empregada e a obriga a seduzir o estranho. A princípio, ela hesita, mas concorda relutantemente quando ele ameaça queimar sua querida boneca. A empregada inocente então segue para o quarto do estranho e começa a se despir na frente dele. Porém, o estranho parece saber que ela está sendo forçada, por isso, decide fugir do hotel com ela. Do outro lado, o bartender, que observa suas ações na sala de controle, alerta os demais convidados e os orienta a parar a dupla em fuga. Assim que ouvem o anúncio, os convidados imediatamente começam a perseguir o estranho e a empregada. A reação deles indica que eles estão sendo controlados pelo sistema de computador do hotel. O gerente do hotel tenta impedir que seu filho comprometa todo o sistema do hotel, mas o bartender ignora o sistema, trancando seu pai dentro da sala de controle. O velho tenta se libertar, mas acidentalmente bate com força na cabeça nesse processo, o que resulta em sua morte. Enquanto isso, o estranho e a empregada quase se aproximam da porta de saída, quando o estranho sente uma dor repentina no coração, fazendo-o cair no chão. Ele faz o possível para se levantar e fugir, mas nesse momento, o bartender chega lá e o derruba. O resto dos convidados então capturam a empregada e agem como zumbis controlados para despila a força. Depois disso, o bartender desabotou ao cinto e se afirma diante da empregada inocente. Na cena final, o estranho recupera a consciência ao testemunhar a visão sombria do corpo sem vida da empregada no chão, fazendo-o chorar. Ele rasteja em direção a ela, a arrasta em direção à porta de saída, onde a mulher paralisada também está deitada morta. Com voz chorosa, ele presta homenagem à alma da empregada cantando a mesma música que ela cantou uma vez e o filme termina.